No último episódio de Animes Guerra, eu consegui fazer alguns modos muito fortes, sim, eu fiz o Gohan Místico e também fiz o Thor Poder Máximo. E no episódio de hoje, eu vou testar esses modos e tirar vários PVP. Só que algo muito estranho aconteceu, então assiste o vídeo até o final pra você ficar sabendo o que aconteceu. Bora pro vídeo! Mais um dia de guerra, rapaziada, sim, estamos em mais um dia de guerra que vocês tanto tão amando. E eu quero falar pra vocês que se tiver um barulho aqui em casa ou no vídeo, porque é o aniversário da minha mãe, tá tendo uma festa. E do mesmo jeito eu tô gravando, mas bora lá. A Adon atualizou e chegou essa coisinha nova que os mobs tão droppando e eu não sei o que que é, mas vamos lá. Não veio nada. Oh, veio uma coisinha, não sei. Máscara, canequi? Ah, isso aqui é de roupa? Deve ser de armadura, de armadura. Que massa, que a Adon atualizou e agora tem como você colocar essas armaduras, mano. Caraca, que sensacional, rapaziada. E bom, eu queria falar pra vocês que eu farmei um pouquinho mais e comprei, tipo, 22 luck inicial. Tá, aqui não tem nada. Tá, tá bem safe então. E eu vou abrir e eu também coloquei o Super Saiyajin Rage do Vegeta, porque vocês lembram que eu tinha o Vegeta. Eu tô com o Gohan, mas eu tô usando o Thor, tá? Vocês falaram que eu vou fazer o modo do Rimuru, que é o mais forte, então muito obrigado pelas dicas. Então, bom, eu vou tentar ver o modo do Rimuru, mas hoje é o dia que eu quero ir pro PVP, tá ligado? Hoje é o dia que eu quero ir pro PVP, vamos ver. Ah, Rimuru. Slime. Caraca, galera. Vamos ver. Slime. Deve ser box slime, mano. Ah, beleza. Agora bugou aqui. A Adon atualizou, então eu devo tocar com a versão antiga. Tá, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí, baixei a nova versão da Adon. Vamos ver se agora vai bugar. Beleza, eu quero ver o slime como é. Ah, agora tá vendo? Dá pra comprar. Caraca, tem sistema de TP que dá pra comprar, galera. Bem mais fácil, mano. Bom, mas eu quero ver o slime. Ah, o slime é comum. Pô, se o slime é comum, eu tenho 22, pode vir slime, né, véi? Tá, já vi aqui o modo que é bom. Mano, se o slime é comum, eu tenho 22. Tem uma grande chance de vir o slime, tá ligado? Uma grande chance mesmo. Hoje eu vou testar alguns modos fortes. Se eu conseguir evoluir o Vegeta, eu vou evoluir. Se eu não conseguir, tá tudo bem, tá ligado? Mas hoje eu quero testar alguns modos fortes. Vocês comentaram muito que o Super Saiyajin Ego do Vegeta é muito forte, cara. Tá, 5. Tem 5. Também vocês comentaram também o modo do Asta. Então, eu também quero tentar fazer o modo do Asta. Gojo. Caraca, eu peguei um... Eu peguei um Gojo, mano. Eu peguei um insano Gojo. Eu peguei um Gojo, galera. Vamos ver esse daqui. Ah, força 4 só, mano. Eu achei que o Gojo ia ser bem melhor, velho. Mas eu vou até guardar o Gojo ali. Eu não sei se ele tem alguma evolução. Diz esse daqui de interessante. E o de... Tá, também é um modo bem interessante. Mas cadê o Thor poder total? Cadê o Thor full power? Vamos usar ele. Por enquanto eu vou usar o Thor full power, tá ligado? Vamos guardar isso. Beleza. Tá, aqui eu só vou guardar esse V-Guard e o Gojo, mano. Vou guardar esses daqui. Diz aqui, bem interessante. Já já uso, tá. Vamos guardar esse, esse. E vamos guardar também um Zeus. Nossa, um Zeus, galera. Tá, poxa. Nossa, eu peguei um Zeus, galera. Ah, minha Shooker tá aqui fora, mano. Caraca, que perigo, velho. Andar com a Shooker aqui fora. Mas bom, pegar meu Vegeta Super 7 já tá aqui. Vamos ver como eu faço pra evoluir. Ah, energia multiversal precisa, velho. Vou pegar aqui e falta... Tá, faltam algumas, galera. Nossa, mas ainda vai faltar muito, galera. Deu só 4. Nossa, só 4. E eu não sei o TP, como eu faço pra conseguir esse TP, galera. Bom, então eu não vou conseguir testar o Vegeta hoje, infelizmente, cara. Eu vou testar primeiro o Gohan e depois eu testo o Thor, mano. Vocês falaram que o Gohan não é um modo tão forte. Então, eu quero ver se ele realmente não é tão forte ou se ele é forte. Ah, olha o tanto de merda que eu tenho também pra comprar modo novo, galera. Tá, vamos guardar esse... Isso aqui é o Alphorone? Eu criei um ano floral, galera. Alphorone eu não penso em ter tanto assim, não. Mas beleza, vamos guardar isso. E eu também tenho que abrir minhas Luck, galera. Eu vou aqui minhas Luck. Então pega aqui, papum. Vamos lá o meu God Spirits. Beleza? Tá, vamos guardar essas roupas. E vamos abrir minhas Luck, velho. Eu nem sabia que eu tava com esse God Spirits. Deixa eu ver. God Spirits. Ah, God Spirits. Não sabia, não. Tá, eu não vou ficar abrindo aqui na minha base pra não ficar lagando, mano. Tá, espero que venha uma espada. Eu queria ver até uma espada da Adam, mano. Uh, veio uma espada de diamante. Machado de sete de dano. Tá, vamos jogar isso aqui fora que eu quero pegar uma espada, mano. Tá, eu tô... Literalmente, eu tô pobre de espada, galera. Tô muito pobre de espada, velho. Cara, eu vou limpar o meu inventário. Meu Deus do céu. Já, já eu vou ver se vale a espada da Adam. Porque qualquer coisa eu compro. Pô, maçã, nice. Mas só uma espadinha, por favor. Uma espadinha, por favor, cara. Só uma espadinha. Acho que não vai vir espada... É, não vai vir espada não, galera. Pelo menos vem comida. Tá, deixa eu já colocar o modo aqui do Gohan. Eu vou guardar esse daqui. Tá, vamos guardar comida. E aqui tem dois modos que eu também vou guardar. Porque esse modo aqui, se pá, é bom. E qualquer coisa eu testo... Eu testo o Tor for Power. Tá, peguei o do Gohan. Nice. E eu vou tentar comprar já uma... Umas coisas pra ver se vem espada da Adam, velho. Lucky Power. E a Lux Road. Nossa, é 20 desse daí. Vamos fazer esse dinheiro. Ah, tá. Não vou ter pra fazer esse dinheiro. Tá, então eu vou ter que ficar com espada que não é da Adam. Puts, galera. Bom, tá de noite. Fica PP1. Acho que eu vou derrotar o Tenchi. O que é isso? É um Goku? Poxa, tem um Goku? Caraca, o que é isso? Caraca, que da hora. Nossa, que da hora. Não sabia que tinha isso. Mano, tem esse aqui. Eu nunca acho ninguém. Quando eu quero tirar PVP, eu nunca acho nesse mapa, velho. Nunca acho. Nossa, e quando eu não quero, todo mundo me acha. Tá lá qual modinho tem. Ah, vou tomar. Ah, tá lá. Não vai guardar nada não. Não vai guardar nada não. Não vai guardar nada não. Beleza. Nossa, tá vindo de nem. Ah, agora você corre, né, Direnzinho? Vamos lá, Diren. Mano, eu não acho que o Diren vai ser mais forte que o Gohan, né, mano? Porque esse modo Gohan nunca. Ah, colocou o modo por cima. Beleza. Tá, tem que levar ele pra um Ender Chest. Calma. Vou levar ele pra um Ender Chest. Vou pegar Ender Peel. Agora. Beleza. Se eu perder esse modo Gohan, não tem problema, galera. Eu vou ter o Thor. Provavelmente eu vou perder. Ele ativou o modo por cima. Eu ligiro demais, mano. Beleza. Eu vou tentar levar ele pro meio. Agora. Tá. Fazer a mesma coisa. Tá. Se pá, eu vou perder esse modo. Hum. Tá, tem que achar Ender Chest. Achei Ender Chest. Achei Ender Chest. Achei Ender Chest. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Ender Chest. Ender Chest. Pra não perder esse modo do Gohan. Ender Chest. Calma, eu tô procurando o Ender. Ai, miserável. E se eu parar pra comer, ele me acaba, mano. Beleza, é. Eu não poderia ter parado pra comer. Ah, quer saber? Pra perder, não ia perder essa miséria. Eu não sei porque ele não tá tomando dano. Nossa, ele tá demorando muito pra tomar dano. Ele não tá tomando dano, mas tá safe, mano. Ele tirou esse Gohan de mim, mas não vai fazer muita diferença, não. Até porque eu posso transformar outro Gohan. Tá, mas eu acho que eu vou tentar recuperar esse Gohan com o meu Tower for Power, tá ligado? Eu vou tentar recuperar. Não é a mesma força, ele tem força 10. Porém, agora eu vou ter que, infelizmente, utilizar o poder das capas, galera. Eu vou ter que, infelizmente, utilizar esse poder, mano. Tá, vamos pegar as armaduras que eu tenho. Ele ali foi muito pilantra, hein? Equipar o modo por cima, mano. Caraca, eu tinha esquecido disso, mano. Eu não lembrava dessa estratégia, velho. Beleza, quando eu fazia era chato, velho. Quando ele faz, é gênio. Mano, só que esse Tower for Power eu não vou entregar, não, tá ligado? Se for pra entregar, eu entrego outro modo, mano. Eu entrego o Gojo, tá ligado? Esse Tower for Power, se for pra entregar, eu entrego o Gojo, mano. Eu não vou entregar esse modo nem a palha. O legal é que eu morro ali, eu não perco meus Belly, tá ligado? Isso é bem GG, mano. Eu queria saber o... Eu queria saber o dom das pessoas em achar... Tipo, em achar outros, tá ligado? Porque eu não acho, literalmente, ninguém, mano. Tô vendo já um. Beleza. Se eu for, eu vou sem escape, mano. Ele quer matar duas vezes por aí, mas não tem problema, não. Se eu for, eu vou sem escape. Você vai me levar, mas vai levar escape, não. Beleza? Aqui eu perco a força, fi. Mas você não vai pegar também o melhor modo, não. Vai pegar o pior. Se eu for pegar, vai pegar o pior. E quer estragar minha Gamerplay, mas não tem problema, não. Vou pegar o pior modo. E ainda vou comer essas duas maçãs, ainda. O que é que eu vou fazer? Joga fora pra cá e morro pra cá. Pronto. Joga fora pra lá e morro pra cá. Nice. Mil milhão de anos depois... O esquema vai ser eu evoluir logo esse Vegeta pra Blue, tá ligado? E no próximo episódio, eu vou começar a fazer outro Gohan, mano. Eu não sei se vai ser forte, mas beleza. Fiz aqui o... Caraca, eu tenho... Ah, tá. Beleza, fiz o Vegeta Blue. E o Blue Evolution. Ah, eu tô quase fazendo o Blue Evolution. E a força é 7. Nossa, eu tô todo bugado, mano. Mano, o esquema vai ser eu evoluir pro Vegeta, então, mano. Bom. Meu Deus. O que você tá fazendo aqui, mano? Ah, cadê você? Ah, tá. Tô aqui, bugado. Eu tô vendo. Você tá meio parado, véi. Então... O que você tá fazendo, véi? Eu? Aham. Bom, eu tô em busca de um Goku, cara. De um Goku? De um Goku superior. É? É porque... Tem um Goku base. Então, você viu que os carinha... O Ine deu modo pro maninho e tal, né? Ah, tá virando baderna já aqui, mano. Mas enfim... Então... Pode falar, pode falar. Ó. E... Eu queria meio que fazer uma parada contigo, tá ligado? Que parada. Então, sair prejudicado nessa parada. Hum. Nós focar no mais fraco. Certo. Nos mais fracão. Que é o Kratos. O Kratos tá muito fraco, véi. Ele tá super saído em God. É a mesma coisa, mano. Eu acho. Então. Daí é o seguinte. Hum. Não... A gente não faz aliança no time, tá ligado? Certo. Eu vou fazer meio que pra você um empréstimo. Empréstimo? É. Ok. Que você vai me devolver depois. É. Eu vou te dar um modo aqui, que eu tô. Qual modo? Deixa eu pegar meu... Ó. Pera aí. Deixa eu ver um que é interessante aqui. Ó. Eu vou falar aqui meus modos. Você fala se... Se é bom ou não, mano. Que não é. Ah, fala aí. Ó, eu tenho um Thor. Tá. O Thor normal não presta. Mas o evoluído presta. Tá. Então. Eu tenho um Thor. Hum. Daí eu tenho um Hitsui, o poder psíquico controlado. Não sei. Tem que ver. O Goku base. Ah. Tenka. Acho que o Goku base é interessante. Porque dá pra você evoluir ele, tá ligado? Ah. Talvez, né, mano? Talvez seja. Até porque eu tô fazendo Vegeta. Sasaki? Nenhum desses modos não me interessa. Mas a única coisa que eu realmente preciso agora. Pra achar, é um Goku Extinto Superior, mano. Se você achar... Eu acho que quem tá fazendo isso é o Kratos, mano. Não, não o modo, mas o Mob. Ah, o Mob? É, o Mob. Nossa, eu não sabia não. Eu só vi o God. Eu tô lutando aqui contra o Blue, mano. Eu quero ver o meu Extinto Superior. Porque, tipo, se eu derrotar o Goku Extinto Superior, eu já consigo fazer algo muito legal, velho. Tá ligado? Pode crer. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um... O meu modo que eu tô usando agora. Qual é o seu modo? É o Thor Full Power. Ah, é o que eu tava. Você acha que é uma boa? Ele é legal. Então. Daí que esse modo eu acho que você já consegue matar os patos, né? Não, consigo. Com certeza, mano. Com certeza. Então. Daí que você vai fazer? Você vai me devolver um melhor. Um melhor? E eu vou... É. Daí no próximo episódio, o que que eu tô pensando em usar? Mas qual vai ser? Melhor que esse vai ter que ser o Gohan, pô. Eu devolvo... Não ia conseguir, mano. Não, mas devolvam pelo menos igual. Não, melhor. Pode ser o igual. Até o mesmo eu devolvo, tá ligado? Hum. A única coisa que... Então. Eu tô... Eu tô querendo comprar uns bagunhinhos na loja, mano. Porque, tipo, falta só 10 do Ki. É... Não, não é Ki, mano. Deixa eu ver o nome dessa miséria aqui. Deixa eu ver. Mano, nem é 10. Energia Delta? Não, é 5 Multiversal que eu preciso só, mano. Multiversal? É... Nem... É só 5. Você conseguiu 5, velho. Então, e o Goku Extinto Superior dropa 10, tá ligado? Por isso que eu tô em busca do Extinto Superior. É que não dá. Mano, eu vou ter que tirar esse modo só porque não dá, velho. O cara tá dando modo pros patos. Daí que eu pensei. Dá pra gente tirar os modos dele, mano. Que ele tá dando pra eles. Literalmente isso. É, dá pra fazer isso daí mesmo. Porque... Tá tensa a situação mesmo. A situação tá complicada. Você tá só morrendo, mano? Tá osso. Não consigo andar no mapa, mano. Eu também, mano. Só que eu tô morrendo de bobo, velho. Eu tô esquecendo de bater praticamente, velho. Cara, pra mandar bem a real, eu tô andando tudo com meus modos reserva, tá ligado? Porque, tipo... Eu tava falando. Não adianta nada eu andar com os modos mais fortes agora. E chegar na final tá fraco, tá ligado? Então eu tô andando tudo com os modos secundários. Tá bem... Tá bem de boazinha, mano. Mano, falando nisso, eu acho que eu vou conseguir fazer agora. Ah não, vai faltar só dois, mano. Tá faltando dois do Multiversal. Se eu faço esses dois Multiversal, já era, mano. Então você entendeu, né? Você entendeu o nosso trato, né? Só pra ter certeza disso. Tô com pressa aqui, velho. Não, entendi, 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 meu mano. Ó, então eu vou te dar. Você vai devolver, né? Pelo amor de Deus, mano. Não, eu vou devolver. Pra que eu vou roubar seu modo? Mas na real, eu acho que eu nem preciso, mas... Tá bom, mano. Você não precisa? Não, olha aqui. Esse é o quê? O Xinka? É. É, mas o maninho tá de instinto superior, mano. Mas o Vegeta não tem instinto superior, cara. Não, o maninho lá. Os maninhos. Mas... O Inei e tal. Eu acho que o Ego Superior é o mesmo nível, mano, do instinto superior, velho. Você acha que o Xinka é o mesmo nível que o instinto superior? O Ego Superior pode ser que sim, mano. Não é um Ego Superior, cara. Não é qualquer modo, né? Se for levar em relação ao anime, eu acho que não, mano. Você acha que o Ego Superior não é o mesmo nível do... É, tanto faz. Eu vou embora aqui, mano. Só faz a boa, mano. Porque eu tô ruim no PVP, mano. Eu não consigo matar ninguém, não, velho. Demorou. Mas você consegue. Olha o meu modo, né, velho? Não, demorou. Então você quer... Você tá meio que me contratando, tipo isso? É, eu tô te contratando. Tá, então você tá... Sabe o que fizeram no Naruto com você? Sim, sim. Você vai fazer agora. Pode crer, então. Só que tipo ao contrário. Você tá me dando modo pra eu tirar modo das outras pessoas que dá pra você? Em vez de você dar, você... Você que vai comprar de mim, tá ligado? Literalmente isso. Ah, demorou então, mano. Vou tentar, velho. Tá, falou. É nóis, valeu. Pô, rapaziadinha, eu fui contratado, mano. É, fui contratado. Bom, não tenho nada pra falar. Tô perdido. Mas, aí... Eita, ele tá quebrando tudo ali. Meu Deus. Cara, é doido. Eita, ele tá quebrando... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma